A negociação foi junto com o presidente, a diretoria, junto com o empresário, recebi o convite, achei uma boa, que eu nunca tinha jogado aqui no Nordeste, é a primeira experiência jogando aqui no Nordeste e espero ser muito feliz aqui. E você tem sua base toda, praticamente quase toda, formada no Rio de Janeiro, não é quanto foi o fim da tua carreira? É, eu comecei no meu primeiro contrato como profissional foi há 16 anos, foi no Boa Vista, né, quando estreiei no Campeonato Carioca, há 16 anos, e lá pra cá eu passei pelo Duque de Caxias, Botafogo, e vários outros clubes, né, o Guaratinga Itá também, São Paulo, tive um convite pra disputar um torneio na Turquia, onde a gente ficou em terceiro lugar. E outros clubes que eu venho, mas a minha carreira mesmo, que eu mais decolei foi no Sul, foi no Rio de Janeiro. Agora, você aqui vem mais como lateral esquerdo ou meio campista? Qual é a proposição dele? Mais como lateral, mais como lateral. Mas você tem essa facilidade também? Tem uma facilidade que o professor precisar de jogar ali pelo meio, pelo ataque de lado, eu tô à disposição, sempre joguei nessas três posições, mas sempre pelo lado esquerdo. Agora, a gente sabe que pouco tempo, né, você chegou aqui na cidade, mas já deu pra conhecer alguém aí, já conhece o trabalho do Celso também? Não, já ouvi falar que eu sei que é um trabalho muito bom, muito sério, muito correto. O professor é um grande treinador aqui no Nordeste, né, conhecido, mas ainda eu não trabalhei com ele, é a primeira experiência. Espero ser muito feliz. E a questão da parte física, como é que chegou o Guaratinga? Agora, eu cheguei um pouco abaixo dos demais que já vêm jogando, né, mas durante a semana aí eu vou me preparar bem pra poder estar à disposição do professor. Eu sei que a torcida é muito fanática, muito apaixonada, até tava conversando agora há pouco com um amigo que passou aqui, o Magno, ele falou que a torcida é muito apaixonada, muito querida e muito fanática. Espero dar alegria a todo torcedor. Obrigado.